Funcionamento dos cartórios é o tema do nosso bate-papo de hoje com Alex Cavicchini, mestre doutor em Direito e oficial de Registro de Imóveis. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Doutor Alex, muito obrigado pela presença, um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado a todos. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de explicar um pouco mais a respeito dos cartórios. Pois é, o cartório está na vida da gente desde o nascimento até a morte. Então, eu queria que você explicasse para a gente, de uma maneira bem objetiva, qual é a importância do cartório? Por que a gente precisa tanto do cartório na nossa vida toda? Sim, os cartórios têm uma importância fundamental. Eles registram os atos da vida civil. Ou seja, quando você, por exemplo, nasce, você deve ser registrado em algum lugar. E você é registrado exatamente em um cartório, um cartório de registro civil das pessoas naturais. Se você casa, esse fato deve ser registrado. E você também, igualmente, é registrado como casado em um cartório de registro civil de pessoas naturais. E quando morre, esse fato também é objeto de registro. Não apenas esses fatos da vida cotidiana, porém, também negócios jurídicos são alvo de registro e qualificação de cartório. Então, por exemplo, imaginemos que você compre uma casa. Ao comprar a casa, o que determina a propriedade de uma casa é o registro daquela casa no cartório de registro de imóveis da localidade daquela casa. Ou seja, o cartório de registro de imóveis quer dizer quem é o proprietário. Então, para você comprar uma casa, você irá tirar uma certidão da matrícula daquela casa para saber quem é o proprietário. E para comprar aquela casa, você irá lavrar uma escritura. Essa escritura no cartório de notas. Com isso, você terá também a sua vida negocial passando pelos cartórios. Uma outra possibilidade, ainda, por exemplo, no cartório de notas, é você fazer uma procuração, ou seja, dando poderes para uma pessoa lhe representar nos atos da vida civil. Existem ainda outras especialidades de cartórios. Existe também o cartório de protesto de títulos, que ele faz a cobrança de devedores inadimplentes. Normalmente, os devedores de pessoas físicas, eles acabam caindo no cadastro com o SPC Serasa. Porém, a cobrança de dívidas de pessoas jurídicas, ou seja, negócios entre empresas, normalmente é por via de cartório de protesto de títulos. E, finalmente, nós temos o cartório de registro de títulos e documentos, aquele que faz notificações extrajudiciais, muito utilizadas por advogados, para, por exemplo, um vizinho que está incomodando outros, e é feita uma notificação para o vizinho para que ele pare. E o cartório de registro civil de pessoas jurídicas, que, enquanto agente comercial, registra empresas, as associações, partidos políticos, sindicatos, fundações, são todas registradas em cartório, em registro civil de pessoas jurídicas. Entre as associações, nós temos, desde associações beneficientes, até, por exemplo, clubes de futebol, são todas registradas em cartório. Então, podemos perceber que os cartórios estão presentes, realmente, como você muito bem disse, Ricardo, na vida das pessoas, e nesses atos todos da vida civil, passam pelo cartório. Para a gente entender melhor a importância dos cartórios, viver em sociedade, a gente faz um pacto social, para poder viver em sociedade. Você diria que a importância dos cartórios é porque é no cartório que a gente garante, no papel, que esse pacto realmente funcione, que esse acordo social, que ele funcione, a partir do registro ali no cartório, é isso? Exatamente. Quer dizer, a vida civil das pessoas passa pelo cartório. Você sabe que é proprietário de um bem imóvel se você tem o registro daquele bem imóvel no cartório. Você sabe, por exemplo, uma criança, ela sabe de quem pode cobrar pensão alimentícia a partir do registro do cartório, porque dará responsabilidade aos pais. Da mesma forma, uma família que perdeu um ente querido e precisa, por exemplo, de abrir inventário, para saber que aquela pessoa realmente está morta, deverá ter algum tipo de prova, e a prova se faz por meio de certidão de óbito. Ao mesmo tempo, por exemplo, algumas pessoas se juntam e querem fazer uma, digamos, associação beneficente para beneficiar, por exemplo, crianças carentes, ou beneficiar, enfim, qualquer tipo de classe que precise de um apoio, enfim, você irá abrir uma associação em um cartório. Então, nós percebemos que grande parte da vida social ela passa pelo cartório, partidos políticos são registrados em cartório, sindicatos de classe, seja sindicato patronal, sindicato de empregados, são registrados em cartório. Então, por exemplo, imaginemos, nós precisamos saber, por exemplo, imagine um sindicato, ele quer, patronal, quer negociar com o sindicato dos empregados para fazer um acordo coletivo, coisa bastante corriqueira. Imagine, quem que esse sindicato vai poder negociar? Para ele saber quem que está representando o sindicato dos empregados, representa aquela classe profissional, ele precisa do registro do cartório para saber quem é o presidente do sindicato, quem que foi eleito efetivamente pela Assembleia. Então, com isso, nós percebemos que a segurança da sociedade, que os acordos sejam cumpridos, isso tudo passa pelo cartório, que a vida civil realmente aconteça, passa pelos cartórios. Agora, quem fiscaliza os cartórios? Por quê? O que acontece? A gente já viu matérias de cartórios negarem, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, determinado cartório não querer fazer. E aí, quem fiscaliza para que o cartório haja de acordo com a lei e faça tudo como tem que ser feito? Com relação à fiscalização do cartório, a fiscalização do cartório é efetuada pelo poder judiciário. Então, o que acontece com o poder judiciário de cada estado, e fiscaliza os cartórios que estão localizados naquele estado. Da mesma forma, é o poder judiciário que faz o concurso para a entrada na atividade notarial e registral. Ou seja, hoje em dia, a entrada na atividade notarial e registral é através de concurso público, não é mais nomeação, isso desde a Constituição de 1988. Eu, por exemplo, sou concursado, sou titular de cartório e sou concursado. Então, o Tribunal de Justiça de cada estado irá fiscalizar o cartório e qualquer tipo de reclamação ou funcionamento errôneo do cartório ele deverá ser comunicado ao Tribunal de Justiça que, inclusive, tem uma atuação muito presente e uma atuação que se faz sentir com bastante força dentro dos cartórios. No caso específico, por exemplo, de casamento de pessoas do mesmo sexo, isso ficou decidido pelo STF em uma ação específica com esse propósito e, em seguida, foi regulamentado pelo Conselho de Nações de Justiça. Hoje em dia, todos os cartórios de pessoas naturais fazem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que acontece é que, antes de existir uma regulamentação específica, os cartórios não podiam fazer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. quer dizer, os cartórios seguem absolutamente aquilo que está na lei. Então, não podem simplesmente, porque um titular de cartório é a favor ou um titular de cartório é contra determinada coisa, que ele vai poder fazer ou deixar de fazer. Simplesmente ele deve seguir a lei, como, por exemplo, até antes da decisão do STF a respeito do casamento entre pessoas do mesmo sexo, esse direito não existia no ordenamento jurídico brasileiro, por isso que não era feito. Não, mas a gente já viu casos na mídia de cartórios não quererem realizar de acordo com as suas convicções religiosas, ou seja, depois que já era autorizado. Por isso que eu toquei nesse assunto. E da mesma forma também, por exemplo, eu tenho um amigo que ele quis registrar a filha dele com o nome africano e o cartório não queria registrar porque não reconhecia aquele nome como um nome usual, enfim, achava que a criança ia ter problemas com aquele nome. E aquele nome era um nome africano e ele era uma pessoa negra, se identificava com as raízes dele e queria dar esse nome para a filha. Então foi assim, teve um problema danado, teve que ir na justiça, demorou para caramba para conseguir registrar a filha, entendeu? Então assim, o cartório pode tomar essas atitudes assim? Com relação a, voltando ao casamento de pessoas do mesmo sexo, isso aí realmente é uma exceção e deve ser comunicado à coadidoria de justiça competente, do Tribunal de Justiça Competente, para a tomada das providências. Mas o fato é que rotineiramente, com certeza mais de 99% dos cartórios do Brasil todo, casamento entre pessoas do mesmo sexo já é uma rotina, é feito com muita tranquilidade e para saber disso, basta ver as estatísticas, quer dizer, hoje em dia, mais de 15% dos casamentos realizados em cartório são entre pessoas do mesmo sexo. Então para chegar nessa magnitude de número, que inclusive é superior ao percentual de pouco da população que se declara um afetivo, então a gente percebe que os cartórios estão realizando, sem qualquer tipo de problema, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então basta comunicar à coadidoria de justiça isso. Agora, com relação ao nome africano, a lei de registros públicos, ela fala que, se houver um nome que possa expor a pessoa teoricamente ao ridículo, então possa causar algum tipo de problema em relação à criança, até pensando na proteção do nome da criança, o oficial pode se negar a fazer o registro. Enfim, isso, apesar de, por vezes, é claro que é uma subjetividade que a lei possui. Então, por vezes, existem erros porque a pessoa julga que aquele nome, por exemplo, de matriz africana poderia acabar expondo a pessoa ridícula, etc. Porém, isso evita, na prática, casos absurdos. Existem pessoas, por exemplo, que querem dar o nome, por exemplo, do filho de R-Man, sabe? Ou então de nomes realmente que seriam ridículos, ou então colocando um palavrão no nome da criança. Então, realmente, imagine se qualquer coisa que os pais inventassem fosse colocado sem qualquer tipo de problema, a gente iria ter a reclamação no sentido contrário, de que o cartório registrou uma pessoa, por exemplo, com o nome de R-Man ou uma coisa mais jocosa. Então, o que acontece é que existe, se a pessoa discorda da decisão do titular do cartório, ela é remitida ao Tribunal de Justiça, que é quem deverá fiscalizar os cartórios, e o Tribunal de Justiça cabe decidir se aquela negativa de registro de nome está correta ou não. E com relação à demora dessa remessa, os cartórios realizam o registro de nascimento no mesmo dia. Você chega no cartório e, enfim, e já sai do cartório com o registro de nascimento já feito. Então, se existe algum tipo de demora na análise disso, ela é atribuída ao judiciário, porque os cartórios funcionam, por exemplo, no registro de nascimento, registrando-se no mesmo dia aquele fato, e normalmente a pessoa já sai de lá até com a certidão de nascimento da criança. Quando eu disse a demora, foi nesse caso específico, porque o cartório não reconhecia o nome. Então, ele demorou para conseguir registrar a filha dele, porque ele teve que recorrer a outras instâncias para que o cartório entendesse que aquele nome era o nome da cultura dele e que não tinha nada de errado naquele nome, entendeu? Mas é isso. O que você diria para a gente serviços que o cartório oferece, que a sociedade em si, a grande parte da sociedade nem tem conhecimento, por exemplo? Sim. Por exemplo, nós temos desde 2016 o novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil trouxe uma novidade muito interessante, que foi a uscapião extrajudicial. Ou seja, a pessoa tem um imóvel irregular, que são grande parte dos imóveis no Brasil, e inclusive imóveis que podem estar situados em áreas de favela, em qualquer localidade, ou então em um bairro de alto poder aquisitivo, médio poder aquisitivo, enfim. A regularização fundiária ela ficava dependendo totalmente de ações do governo, normalmente da prefeitura ou do governo estadual. Porém, hoje em dia, você pode reconhecer a uscapião em cartório. A uscapião no poder judiciário normalmente demora a média de 20 a 30 anos. No cartório, você consegue, a depender da complexidade do caso, seis meses a um ano reconhecer que você é proprietário de imóvel por meio da uscapião. Ou seja, você está ocupando aquele imóvel com posse manse pacífica a tempo suficiente, pode ser cinco, dez ou quinze anos, a depender do caso. Enfim, e aí você se tornou proprietário daquele bem imóvel. E esse serviço, grande parte das pessoas, especialmente, de pessoas mais de baixa renda, que tem um imóvel que está em situação irregular, só tem a posse do imóvel, mas não tem a propriedade, desconhece. E é um serviço interessantíssimo que está sendo feito cada vez mais nos cartórios, porém, ainda é desconhecido de grande parte da população. Nesse caso, a pessoa não precisa de um advogado, ela vai diretamente no cartório, leva a documentação e resolve o problema, é isso? Não, nesse caso, a pessoa precisa de um advogado, porque existe um processo que é feito dentro do cartório, como se fosse um processo judicial, só que ele vai ser, entre aspas, julgado pelo oficial de cartório, ou seja, são apresentadas peças, documentações, são apresentados diversos tipos de documentos, a lei, ela tem o hold da documentação completa, e a pessoa comprovando que está na posse emância pacífica do imóvel e que não há conflito com relação à propriedade daquele imóvel, ela simplesmente aprova o uso capião daquele imóvel e é registrado no nome daquela pessoa que usa o capiente, o imóvel. Então, é uma ferramenta por erosíssima de regularização fundiária, enfim, e que até agora tem sido muito pouco utilizada em relação ao potencial, tem crescido bastante, mas em relação ao potencial tem sido ainda pouco utilizada. Ok. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, fique com a gente, porque a gente já está de volta. Os cartórios todos hoje em dia, eles já possuem centrais, centrais que reúnem as especialidades de cartórios e que você pode tirar certidões e fazer registro tudo online.